Vou sentar aqui. Bom, continuando aí o assunto, quanto tempo que o nosso corpo ele leva pra metabolizar uma lata de cerveja, por exemplo? Uma lata de cerveja, uma bebida que tem aproximadamente 5% de teu alcoólico, tem aproximadamente 10 gramas de álcool. Uma pessoa de 50 quilos tem entre 2 e 3 horas pra eliminar o álcool dessa latinha. E aí, o que que interfere? A velocidade que eu bebo interfere? Como que funciona? A sua embriaguez será causada pela quantidade de álcool que vai ter no seu corpo. Então é por isso que a gente fica alcoolizado. Sim. Se você consome uma quantidade de latinhas muito rapidamente, então em uma hora você consumiu 5, você vai estar embriagado de uma forma muito mais rápida do que quem consumiu com uma velocidade bem mais espaçada, com tempo espaçado. Porque o corpo, independente de quanto você vai consumir, ele vai eliminar o álcool numa velocidade não modificada. À medida que o tempo vai passando, algumas pessoas conseguem ter uma tolerância maior. Então, conseguem ingerir uma quantidade maior antes de ficar embriagado. E essa tolerância não tem a ver com a quantidade? Porque eu já ouvi falar que as pessoas que bebem todos os dias, elas demoram mais pra ficar embriagadas do que as que não bebem tanto. Isso é verdade? Sim. Uma certa tolerância pode ser conseguida com isso. Mas, existem essas variáveis com até influência genética na capacidade de eliminar de forma um pouco mais rápida ou não, de estar mais susceptível ou não ao nível de álcool no sangue. O que acontece é que, quando distribuído no corpo todo, após alguns minutos, o álcool faz alguns efeitos. Sobretudo no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central. E aí a gente tem um degrau de acontecimentos. Inicialmente, fica um pouco mais desinibido. Em seguida, perde a possibilidade de andar adequadamente, a resposta motora. E aí, vai seguindo até casos mais intensos. É, e por exemplo, o apagão, né? O que aconteceu com o nosso corpo para ele chegar a esse nível? A quantidade de álcool que tem no corpo é tão intensa que ele apagou algumas funções do cérebro, como a capacidade de andar adequadamente, o senso crítico, a capacidade de decisão. Isso é o que a gente chama de apagão alcoólico. É nesse momento que as pessoas que estão ao seu redor ficam preocupadas e, em algumas situações, levam você até o atendimento dos profissionais de saúde. É isso que tem que fazer, né? Por isso que é legal estar sempre cercado de amigos, né? Pessoas conhecidas. Sim. As pessoas que estão ali, elas vão ver apenas o que é possível, que é a perda da comunicação. Mas, quando chega a um ambiente de assistência médica, ele tem a possibilidade de verificar qual nível de açúcar que está no sangue, qual a pressão daquele indivíduo, a frequência respiratória está adequada, porque quanto maior é o nível de álcool, maiores as funções vitais estarão prejudicadas. E aí tem que tomar cuidado também para não pegar carro de jeito nenhum, né? É. Um dos pontos da Embriaguez é a redução do senso crítico. Se já não está decidido antes que quem vai dirigir não é você, você provavelmente não conseguirá decidir naquele momento que você está ou não com a sua função prejudicada para dirigir. As pessoas ao redor têm uma função também de proteger, porque o álcool exerce efeitos nocivos para você e para a sociedade. Se você pega um carro, pode acometer uma pessoa que não tinha nada a ver com o estado de Embriaguez. E quais as dicas que você daria para a gente conseguir aproveitar o carnaval sem ter ressaca? Durante o consumo de bebidas alcoólicas, essa velocidade de consumo vai influenciar. Então, se você puder consumir em uma velocidade mais lenta, isso vai fazer com que dê tempo o seu corpo ir metabolizando, você vai ingerindo mais álcool, ele vai metabolizando, vai eliminando, e isso reduz as chances de você ter uma grande desidratação, que é o que ocasiona a ressaca no outro dia. Em relação à alimentação? Isso é importante também. Um dos fatores que faz com que você fique embriagado é não estar com o nível de açúcar no sangue. Se você consegue se alimentar durante também a ingesta de bebida alcoólica, isso é algo como uma prevenção de que no outro dia você consegue dormir a noite toda de sono e consegue levantar com o nível já adequado. Mas aí eu não consegui me cuidar direito, bebi, não segui as suas dicas, acordei com aquela mega ressaca no dia seguinte. O que fazer? Certo. Então a ressaca é produto totalmente da metabolização do álcool, porque tirou muita água de você e essa desidratação é preciso agora que a gente aja sobre isso. Beber muita água é a principal conduta que você deve fazer no outro dia que está na ressaca. Se conseguir consumir sucos, junto aos sucos, além da água, vai ter o açúcar, o carboidrato da fruta. Isso vai ajudar nos nutrientes que você precisa. Isotônicos também podem ser consumidos. Ele tem uma velocidade de absorção bem mais rápida do que a água mesmo. E por que quando a gente vai ficando mais velho, parece que a ressaca piora? Parece que a gente demora mais para se recuperar? A distribuição do álcool no corpo depende da nossa composição corporal. Ter mais ou menos gordura, ter mais ou menos hidratação. Então o idoso tem menos água do que em relação ao jovem. A distribuição acontece de forma mais intensa e ele fica embriagado de forma mais rápida. Então, mas é o contrário, né? Porque daí o jovem fica embriagado mais rápido e ele também se recupera mais rápido. É, que é a outra variável. Porque nós temos as enzimas que fazem com que haja a metabolização. O jovem tem menos isso. Esse é o fator que influencia o jovem, tranquilo. É, tem que pensar no dia seguinte e beber com moderação, né doutor? E falar em pensar, o esquecimento é um... Pois é, tem amnésia também, né? Você acorda e não lembra de nada. O que aconteceu? O que eu fiz? O álcool vai lá no seu cérebro e apaga a função de consolidação da memória. É por isso que você esquece. Se você tem um nível de álcool no seu sangue determinado alto, ele foi lá e apagou a possibilidade de você lembrar daquilo. Mas isso tem a ver com o tipo de bebida alcoólica? Tem mais a ver com a concentração de álcool que a bebida tem. A cerveja tem por volta de 5%, o vinho tem 12%, a gente tem bebidas como o uísque tem 40%. Então é quanto de álcool que tem no seu corpo. Se uma dose de cerveja vai ser os 350 ml, arredondando, ou se você vai consumir várias doses de uísque, você vai ingerir mais quantidade de etanol. É, tem que ter cuidado e beber com moderação, né gente? E uma forma de deixar o corpo hidratado e repor os nutrientes perdidos, como o Daniel falou, é o suco detox. Então acesse agora lá o nosso Instagram e confere uma receita super simples pra você se recuperar da ressaca. Muito obrigada, viu doutor? Obrigado também.